Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal informativo Raças Bovinas. A nata Fidalgo Hidalgo nasceu no dia 13 de fevereiro de 2018. Registro 5116AY, composição racial, 5 oitavos holandês, 3 oitavos gi. O pai é alta Hidalgo, registro nacional, AX 154665, holandês puro de origem, raçador com excelente avaliação, possui um PTA leite de 2.666 libras e um TPI que é total performance index de 2.367 libras, com mais de mil filhas avaliadas. A mãe é a nata Brenda Fiv, registro 5278AN, composição racial, 1 quarto holandês, 3 quartos gi, filha de Gengis Khan de Brasília, em Vaca Teatro, possui lactação de 13.849 quilos em 379 dias. Um sorriso sutil, confiante, vi no seu ser. Fidalgo Hidalgo é de criação do Renato Miglio Martim, fazenda Eldorado, de Teófilo Atone, Minas Gerais, e de propriedade em conjunto com Alta Genetics, onde tem material genético coletado. Banhados, molhados de amor em nós. Raçador de ótima estrutura e comprimento corporal, bons aprumos, excelente capacidade digestiva, respiratória e cardíaca, pescoço forte com leve inserção de cupim, linha de dorso lombar forte e plana. Depois de tudo está fugindo dos meus braços, deixando o silêncio desce. Apresenta também um ótimo quadrante de garupa, musculatura bem distribuída, aparelho reprodutivo bem corrigido. Fidalgo Hidalgo está com habilidade prevista de transmissão leiteira de 1.063 quilos e 80% de acurácea, de acordo com o sumário da Embrapa e da Girolando, em 2024. Animal de muita precocidade, é genotipado A1, A2 para beta caseína. No estado de Mato Grosso eu era bem moço, mas tinha... Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Meu caminho é cada manhão Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.